Confira o dia em que o caminhão da coleta seletiva passa no seu bairro e ajude a manter o nosso meio ambiente mais saudável. Nesta segunda-feira, Jardim Independência, Jardim Marister, Jardim Jacinto, Jardim Siesta, Jardim Flórida, Jardim Terras da Conceição, Jardim Arice, Jardim Emília, Jardim Boa Vista, Jardim do Cruzeiro, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Jardim Liberdade, Vila Itaú e Dois, Vila Machado, Vila Denise, Vila Guedes e Bela Vista. Faça a sua parte, deixe a nossa cidade cada vez mais limpa. Apoio TV Câmara Jacarei.